Rapaz, olha o dia de hoje aí, 5 horas da tarde já, o sol tá empinado, ó, já tá bonito, 5 de abril de 2021 Plantando açaí ali, eu pensei que era, pensei que ainda era, 3 horas ainda, vai dar 5 horas, 5 horas da tarde já, 4, 3 minutos E o dia tá aí, ó E aí